Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Um beijo só 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 O方 são dois Mais Pode dar mais um Mas se Delirar Vai Ficar Sem nenhum Amém. 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 Essa luz que me segue me conduz a você e eu correndo para ela. Já não sei mais porquê Essa luz que me leva Que me faz derretir E eu vou chegando nela Mas querendo viver Mas essa luz que me cega É uma mortalha clara Eu chegando em casa E me sedou no vazio Mas essa luz que me enxerga Está surpreendente Me abraça e me cobre de beijos Me anuncia o meu fim Essa luz que me cega Me conduz a você Eu correndo pra ela Já não sei mais porquê Essa luz que me leva Que me faz derretir Eu vou chegando nela Mas querendo viver Mas essa luz que me enxerga É uma mortalha clara Sou eu chegando em casa E me sedou no vazio Mas essa luz que me enxerga Está sorrindo para mim Me abraça e me cobre de beijos E anuncia o meu fim E anuncia o meu fim Come on Come on Come on Come on Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau